Olá colecionadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Claudio Soares e hoje está começando mais uma análise, dessa vez, desse maravilhoso Camaro 1995. A velocidade máxima dele é 243 km por hora. O tipo de carroceria dele é um conversível, tem a versão Coupé, porém essa aqui que a Hot Wheels reproduzia a versão conversível dele, tá? O combustível dele é a gasolina, o tipo de câmbio é um câmbio manual de 6 velocidades, a potência máxima dele é 275 cavalos de potência, o preço dele eu encontrei lá nos Estados Unidos por 21 mil dólares, que dá aproximadamente 103.469 reais na conversão, né? Ele saiu na Hot Wheels na série especial Camaro 50, que era a série dos 50 anos do Camaro que a Hot Wheels reproduziu, e entre eles estava essa miniatura, tá? Uma curiosidade é que essa versão conversível desse Camaro só foram feitas apenas 8.024 unidades, então esse Camaro de 1995 a versão Coupé é comum, porém essa versão que a Hot Wheels reproduziu, que é a versão conversível, ela é a mais rara de se encontrar, tá? A nota da miniatura eu dou 7,5. A miniatura está bonita, mas faltou alguns detalhes. Aqui na parte da frente, ela tem esse design todo diferentão, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui na parte da frente, ó, como vocês podem ver, ele tem esse tipo, como se fosse um biquinho, tá vendo? Esse design aqui. Ele tem essas faixas brancas que combinou com esse azul, achei bem bacana. Aqui tem as saídas de ar, ou entradas de ar, não sei muito bem falar. O vidro dele é fumê, com o interior dele é branco, não chega a ser um branco mesmo, é mais um branco perolado, tá vendo? Meio com gelo, sei lá. Aqui as rodinhas clássicas da Hot Wheels, em estrela, prata, tá? Detalhe da Hot Wheels aqui na lateral, olha só. Ele tem os retrovisores bem pequenininhos aqui, é bem sutil, mas tem, dá pra você sentir aqui no alto relevo. Aqui ele de lateral, ele tem um design bem diferentão, nem parece que é um Camaro, tá gente? Ele é bem diferentão mesmo. Aqui na parte de trás, tem esses detalhes aqui, tá escrito Camaro em alto relevo, tá? Igualzinho o carro real mesmo, olha só. Infelizmente faltou detalhamento, olha o tamanho desse farol. Ia ficar muito bonito se ficasse detalhado, mas infelizmente a Hot Wheels pecou nisso, tá? Como vocês podem ver aqui na lateral, tem esse detalhe aqui do tanque de combustível, tá? Olha só. Lá o interior, como é conversível, dá pra ver muito bem. Ali a marchazinha, tá vendo? Os volantes aqui, os volantes, perdão, os assentos, né, dos passageiros, do motorista, e os dois banquinhos aqui de trás também, que pelo que parece é bem apertado, né? A parte de trás, a miniatura em metal, a base dele é de plástico, com rodas em plástico também, tá escrito aqui o nome, é 1995 Camaro. Aqui tem um tanque de combustível, tá? Olha que bacana. Tem a logo aqui da Hot Wheels também, dessa vez é a logo da Hot Wheels aqui na frente, tá? É bem bonito, infelizmente faltou detalhamento, porém, não deixe de ser a miniatura interessante de se colocar na coleção, tá bom? Novamente, eu espero de coração que você tenha gostado, tá? Se você gostou, se inscreva no canal, eu vejo que muita gente que vê o vídeo não é inscrito, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, é gratuito, e ajuda a gente a bater a meta de 500 seguidores até o final dessa semana, tá bom? Deixa o seu like, segue a gente no Instagram, se você ainda não segue, tá aqui o link, todos os vídeos tem o link aqui na descrição, é só você clicar e seguir a gente, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!